Gente, continuando com o desenvolvimento do exercício, eu quero colocar um ponto de atenção aqui, porque nós fizemos a estrutura na aula anterior, funcionou perfeitamente, mas eu pensei em uma coisa, e se o usuário for lá na impressora e imprimir isso aqui? Um exemplo, e se o usuário for lá na impressora e imprimir isso aqui? Ele pode fazer isso, não pode? Olha, se nós fizermos assim, ele vai entender esse cara aqui como, ele vai entender o milhar como zero, porque aqui no código nós colocamos, esse cara para validar zero quando encontrar ele, que é o código 32. Então a gente tem que pensar em uma estrutura, eu vou fazer uma simples modificação aqui, que eu acho que vai resolver esse problema, que é o seguinte, se for o primeiro caso, eu gosto de trabalhar, a forma mais fácil de fazer isso assim, agora, é dessa forma. Se cair no primeiro caso, que nós já testamos, se você não lembra como é que eu fiz isso, volta o vídeo anterior, aqui no vídeo anterior, que é o vídeo de número 4, eu explico isso aqui detalhadamente, como é que foi feito esses ifs aqui, essas estruturas condicionais aqui. Então assim, se isso aqui não for verdadeiro, ele testa o próximo, não testa? Então eu gosto de colocar aqui, gente, um, é, ao invés de ter um end if aqui, a gente coloca um, um else, certo? E dentro desse else, eu coloco o que? O outro if. Certo ou não? Se isso daqui for verdadeiro, ele vem para cá. Se não, ele vem para onde? Vem para cá. Ó. Caso isso aqui não seja verdadeiro, ele vai para onde? Ele vai para o próximo. Ou seja, eu estou colocando um if dentro de outro if. Por que eu estou fazendo isso? Porque se uma condição não for verdadeira, ele testa a próxima. Se não for verdadeira, testa a próxima. Se não for verdadeira, testa a próxima. Se nenhuma for satisfeita, ele dá erro. Aí a gente consegue absorver esse problema aqui. Então olha só. Se isso daqui não for satisfeito, ele cai aqui no else. Certo? Caindo aqui dentro do else, gente. Ele vem para esse if. Tá? Se esse if aqui não for satisfeito, ele cai para outro else. Ó. Temos o primeiro else aqui. Aí dentro desse primeiro if, eu vou colocar ele um pouco mais para cá. Deixar ele aqui. Dentro desse outro else, eu vou colocar um outro if. Oi. Podemos usar o else if também. Se ficar mais didático, podemos usar o else if. Esse cara aqui, né? Só que aí ele entraria... É que eu não sei se fica muito didático, né? Mas tem. Se quiser trabalhar assim, também dá. Se isso daqui for satisfeito, ele cai aqui. Se não, ele cai aqui. Se não... Vou até colocar aqui para cá. Se não, ele cai aqui. E aqui? Se não... Isso. Ele vem para cá. Sempre encadeado aqui, né? Se não... Ele vem para cá. Tudo encadeado. Ou seja, eu estou fazendo vários if e else aqui, né? Para ficar um dentro do outro. Se essa primeira condição aqui for satisfeita, ele executa. Caso contrário... Vou até colocar o else aqui junto. Caso contrário, ele vem para onde? Vou até colocar junto aqui, fica fácil. Caso essa condição seja satisfeita, ele executa o que está aqui. Se não, ele executa o quê? Um outro if. Se não for satisfeita essa condição aqui, ele vai para onde? Para um outro else. E dentro de outro else, ele executa o próximo if. Se isso aqui não for satisfeito, ele vem para onde? Para um outro else. E aqui nesse outro else, ele vem brincar com mais um if aqui. Se essa condição aqui não for satisfeita, ele cai para mais um else. Está vendo? E dentro desse else, ele vem para outro if aqui. Se essa condição não for satisfeita, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e colocar um outro else. Ou seja, se nenhuma dessas condições aqui forem satisfeitas, ele vai cair na onde? No último else. E nesse último else, eu vou apresentar um erro. Aí aqui, eu posso apresentar um erro. Podemos criar até uma outra variável global aqui, que eu posso chamar de erro, validação, vazio. O carácter vazio aqui, certo? Erro, validação, carácter vazio. Posso criar esse cara aqui e jogar ele para 1, por exemplo. Está vendo? Opa! É o global.erro, validação, vazio. Então, só de fazer esses ifs dentro de ifs aqui, já resolve muitos dos nossos problemas. E nós temos todos os end ifs aqui. Um end if aqui. Temos um end if aqui. Que é para esse primeiro if. Outro if aqui. Temos mais um end if aqui. Só vou agrupar aqui os end ifs. Para poder ficar organizado, né? Ficou meio confuso, professor. Ficou nada bobo. Quantos ifs eu tenho aqui, gente? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, tem que ter cinco end ifs, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Pronto. Gente, só de fazer, então, esses end ifs aqui, já dá para a gente deduzir. Poxa, então, se o cara for lá e colocar um underline, dois, três, quatro. Agora, ele vai cair nesse global erro, validação, vazio igual a um, né? Se, porventura, ele der certo, o que ele vai fazer? Se ele der certo aqui na validação, eu posso jogar essa variável para zero, para eu não deixar ela, né? Aqui, ó. Inclusive, gente, eu esqueci de uma coisa aqui. Esse erro de validação aqui... Ó, gente, me ajuda aqui, por favor, gente. Ó. Ela tem que ser booleana, né? Não podemos esquecer disso. Então, aqui é global, erro, validação. Ó. Se tudo der ok, ela joga a variável para zero. Se der falha, ela joga a variável para um, como a gente está vendo aqui. Então, eu vou resetar ela em todas as minhas memórias. Todos os meus ifs aqui, ó. Ó. Ou seja, um if dentro de outro if, tá? Recapitulando. Se o primeiro if não for satisfeito, ele zera a variável erro e faz a conversão. Soma, né? Os valores aqui. Se não, ele testa o próximo if. 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 E por último, se nenhum deles passou, ele joga como erro, tá? Então, isso daqui é um if dentro de um if, tá? Nossa, professor, tá bem confuso aqui. Ó. Segue a cascata, né? If else, if else, if else, if else, if else, if else. E todos os endes ifs aqui embaixo. Bom, vamos fazer um teste? Vamos supor que o usuário imprima lá um underline 234, ó. Pode ser? Se o usuário imprimir isso daqui, nós temos que apresentar uma mensagem de erro, tá? Então, a gente vai e vai imprimir um underline 234, certo? Esse um underline 234 vai indicar pra mim, né, que o meu, o cara imprimiu uma etiqueta errada, tá? Então, por exemplo, o número 1, gente, era o 49, 1, underline 32, underline 40, 49, 50, né? 50, 51, 52. Vamos ver se ele vai acusar como erro? Olha só que interessante, hein, gente, ó. Erro, validação vazio. O que que ele fez? Ele deu erro. Por quê? Porque ele não respeitou nenhuma dessas condições aqui. Agora, e se eu colocar aqui no lugar do 32, por exemplo, eu colocar aqui o 49, que é o número 1 também? Olha o que que ele fez aqui. Ele apagou o erro e ficou aqui com o valor 1, 1, 2, 3, 4, que eu acabei de fazer aqui a análise, né? Então, gente, esse algoritmo aqui está funcionando perfeitamente, esse código aqui. Ou seja, ele é complexo um pouco, mas ele é um código que eu consigo validar tudo isso daqui. Então, se o usuário digitar qualquer coisa entre os números ou após os números, certo? O meu processo aqui vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque ele é obrigado a respeitar isso daqui. Por isso que eu fiz um if dentro de outro if, tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Agora. Que já está pronta a minha parte de validação, tá? Me ajuda aí, faz silêncio, por favor. Fala baixo. Agora que está pronta aqui a minha parte de validação, né? Tá bacana. E o que que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu programa principal. E eu vou pensar um pouquinho. O primeiro step é o julgamento do sistema de visão, né? O julgamento do sistema de visão é o seguinte. Se ele for ok, ele vai para o passo 6. Se não for ok, ele liga o motor da esteira, aguarda um tempinho e volta para o passo 1. Então, agora, nós vamos voltar para o step... Step... 6. O que é o step 6? O step 6, primeiro, é a validação dos dígitos. Ele vai verificar se eu tenho algum carácter errado. Ok ou não? Então, olha só. Se o sistema de visão estiver ok, o que que eu vou fazer? Primeiro, estou no passo 6, tá? Lembrando que isso aqui vale nota, tá? Estou no passo 6? Sim. Por questões de desencargo, gente, eu vou colocar um tempinho aqui. Vou jogar um temporizador aqui. Por exemplo, tom 4. Vou jogar um temporizador aqui de... 1 segundo. Que é o seguinte. Se ele bateu a foto, certo ou não? Ele entendeu todos os dígitos. Ele reconheceu todos os caracteres. Eu vou aguardar 1 segundo, tá? Antes de fazer o julgamento, para ver se todos os dígitos estão ok, eu vou aguardar 1 segundo para depois fazer isso. Como que eu sei? Por que eu estou aguardando 1 segundo, na verdade? Porque eu quero dar tempo do que, gente? Do sistema processar o que? Isso aqui, ó. Quero dar tempo para o sistema de visão processar isso aqui. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma pergunta, ó. Primeiro. A primeira pergunta que eu faço aqui, tá? É a seguinte. Eu tenho algum erro? Qual erro? Erro carácter 1. Ou. Opa, peraí. Erro carácter 1 aqui é o global. Ponto erro carácter 1. Tem algum erro no carácter 1? Ou. Tem algum erro no carácter 2? Ou. Tá vendo só? Tô colocando em paralelo, ó. Tem algum erro no carácter 3? Ou. Tem algum erro no carácter 4? Ou. Tem algum erro no carácter 5? Eu tenho algum erro de validação vazio que eu acabei de fazer aqui com vocês? Algum desses caras aqui, ó. Presta atenção. Algum desses caras aqui. Algum desses caras aqui está com erro? Lembra que eu tô fazendo a validação dos dígitos, né? Se algum desses caras aqui estiver com erro, o que que ele vai fazer, gente? O que que ele vai fazer? Fala aí. Se algum desses caras estiver com erro, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um 1, 7 aqui na esteira. Certo? E em seguida vou contar um tempo e depois reiniciar o processo. Por quê? Deu erro. Então eu não vou acionar o robô. Vou colocar um ramo aqui e vou colocar mais um... O temporizador que eu coloquei no anterior, vou colocar aqui, ó. É o tom 5. Tá? Então assim, tem algum erro de validação de carácter? Tem, professor. Se tem, você liga a esteira, aguarda 4 segundos e volta para o passo 1. Por quê? Deu erro. Como eu falei na aula anterior, né? Você tem dois tipos de erros aí. Você tem a falha do sistema de visão que não verifica nada, né? E você tem... Ou seja, ele falha mesmo no julgamento ali. E você tem a falha da validação dos carácteres. Certo ou não? Então ele volta para o passo 1. Agora, e se eu não tiver nenhum tipo de erro? Quando que eu não tenho nenhum tipo de erro, gente? Vou colocar um ramo aqui, ó. Quando todo mundo aqui tiver... Ó. Quando esse cara aqui, ó. Erro carácter 1. Não estiver com erro. E... Esse cara aqui. Carácter 2. Não estiver com erro. E... Esse cara aqui. Não estiver com erro. E... Esse cara aqui. Que é o carácter 4. Vocês estão entendendo ou não? Sim. Vale nota, né? Tranquilo. Bom. Eu estou tentando ajudar, né? Estou tentando ajudar. Erro carácter 5. E... Aqui. Aqui. O carácter vazio. Certo? Se eu não encontrei nenhum tipo de erro. No meu projeto. Certo? E aqui. Eu encontrei algum tipo de erro. Não encontrei nenhum tipo de erro. Por isso que eu coloquei em série. Para verificar. Que está ok. E o não ok eu coloquei em paralelo, né? Porque se qualquer um dos erros derem. Ele tem que ajeitar. O que que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? Próximo passo. O que que é o próximo passo? Próximo passo é verificar se é par ou se é ímpar. Aliás. Verificar se é par ou se é ímpar. E em seguida. Ligar a esteira. Né? E chamar o robô. O que que eu posso fazer aqui, gente? Aqui nesse step 6. Para ficar didático, né? No step 6. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. No step 6 aqui. Ele vai fazer a validação do dígito. Se tudo aqui estiver ok. Para onde que ele vai? Vai para o próximo passo. Que é o passo? 7. O erro de validação vazio é o seguinte. E se o cara vem e digita um underline lá? Aí o que que eu fiz aqui? Uma situação. O cara pode fazer isso. O que que eu fiz aqui? Se não cair nessa condição, ele cai aqui no senão. Se não cair nessa condição, ele cai aqui no senão. Se não cair aqui, ele cai aqui no senão. Se não cair aqui no senão, nesse C, ele cai aqui nesse senão. Que cai nesse senão. Se não cair em nenhuma dessas condições, ele cai aonde? Validação vazia. Ou seja, eu obrigo o cara. Isso. Eu obrigo o cara. Ó gente, me ajuda aí gente. Ó, eu obrigo, né, a lógica aqui, o CLP, a jogar nível lógico 1, caso nenhuma dessas condições aqui sejam satisfeitas. Isso. Então qualquer coisa que ele colocar aqui que não está dentro desse padrão, ele vai rejeitar. Além de validar os caracteres lá em cima, etc, etc. Por isso que eu chamei de erro, validação vazia. Bom, ele vai para o próximo passo, que é o passo 7. Né? O step 7, tá? O que o step 7 vai fazer gente? O step 7, ele vai verificar, ele indica, né? Ele vai classificar separo sem ímpar. Então aqui ele vai verificar se o número é par ou ímpar. Certo? E, além disso, posicionar a peça para o robô. Certo ou não? Bom, estou no step 7? Vou copiar aqui, ó. Só vou executar o step 7 se ali em cima não der nenhum tipo de erro, né? Estou no step 7? Sim, está no step 7, tá? Se está no step 7, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de calcular, gente, eu gosto de colocar um temporizadorzinho aqui, ó. Vou colocar mais um temporizadorzinho aqui de... De um segundo, que é o seguinte, ele não encontrou nenhum erro. Vou dar um segundo para ele poder fazer o cálculo, certo? Para ele poder fazer o cálculo, ó. Eu vou dar um segundinho aqui, antes dele fazer o cálculo. O cálculo, gente, para verificar se é par ou se é ímpar, a gente pode pegar aqui em operadores matemáticos, né? Que é o... Mod. Posso pegar qualquer coisa aqui, tá? E eu vou chamar ele aqui, é o mod, tá? O mod, ele vai pegar o valor. Que valor? Global, ponto, valor convertido, né? Global, ponto, valor convertido, dividir por 2, né? Se o resto da divisão aqui for maior do que zero, aqui vai para 1. Se for menor do que zero, aqui fica como? Fica como? 1? Fica como o quê? Peraí, repete. O resto da divisão. Isso. E fica como? Isso. Se for igual a zero, menor do que zero, fica a zero. Exato. Né? Então, esse mod aqui, ele vai indicar para mim, ó. Tanto é só apertar aqui o help. Acho que eu até gravei um vídeo sobre ele. É só eu conferir aqui. Deixa eu ver se eu não peguei errado, né? É o mod mesmo. Era para interpretar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui o mod. Era para ter uma saída aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar... Esse cara aqui, ó. Inserir caixa vazia. E aqui eu vou chamar de... Mod. É, ele ainda... Naquela outra caixinha ali, professor. Não aceitou ainda, né? Deixa eu ver, professor. Ele tem que pegar uma entrada e uma saída. Bom, é para estar aqui, né? É ali, inserir caixa. Aqui, ó. Mod. Aí. Então, a gente vem aqui. Inserir caixa. Mod. Quem é ele? Né? Global. Ponto. Valor convertido. Dividido por 2. E eu vou chamar aqui, ó. Resultado. Par. Impar. Resultado eu vou armazenar em par ou impar. Aqui. Em seguida, né? Não podemos esquecer de uma coisa que é o seguinte, né? Gente. Se ele estiver no step... No step... 7. O que é interessante fazer? Além de verificar se é par ou se é impar. É interessante ele ligar a esteira, né? Que ele vai posicionar a peça, não vai? Vai posicionar a peça para o robô. Então, é interessante eu fazer o quê? Eu ligar a esteira. Certo? Por um tempinho aqui. Não sei quanto tempo. Talvez 4 segundos. Talvez 4 segundos. Espera aí. Talvez 4 segundos. Não sei. Vai ter que testar lá na hora, né? Ou seja. Aqui, ele verifica se o número é par ou impar e além disso posiciona a peça para o robô. Então, nesse step 7 aqui, ele usa o mod para verificar se o número é par ou se é impar, né? Porque ele divide por dois, ele gera o resto e em cima do resto ele faz o cálculo. E já liga a esteira. Ligou a esteira. Contou um tempinho, né? O que ele faz? Desliga a esteira. Contou um tempinho aqui. E nós vamos para o próximo passo. Vamos pegar aqui um bloco moving. Vamos precisar. Vamos para o próximo passo. É um tom. 8. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tom 5. Tom 5. Tom 6. Tom 6. Boa. Boa, gente. Tom 7. Pronto. Boa observação. Bom. Então, ele liga a esteira, certo? Conta 4 segundos e vai para o bloco 8. Step 8, na verdade, né? Aí, o step 8, o que ele vai fazer? Step 8, o que ele vai fazer? Desliga a esteira. Certo? E... Aciona o... Robô. Então, nesse momento aqui, eu estou no step 8? Estou no step 8? Sim, estou no step 8. Então, qual que vai ser a minha ação? Desligar a esteira. Desliguei a esteira. Exato. Aí, eu vou comparar aqui. Aqui. Vou lá em operadores matemáticos. Tá? Operadores matemáticos. E vou comparar aqui. Cadê ele aqui? Vou colocar ele aqui. O resultado parímpare é zero. Certo? Ele vai fazer uma coisa. Lembrando que este bloco tem que ser para cá. Isso. O resultado parímpare é zero? Vou fazer uma coisa. Vou colocar mais um ramo aqui. O resultado parímpare é um. Vou fazer mais uma ação aqui. Então, o desliga a esteira é só no robô. Bom, quando for zero, aí é que vem um dilema aqui. Já estamos praticamente no final aqui do projeto. Já temos aí doze linhas. Até que vem com mais ou menos complexos. Mas já estamos aí no final do projeto de programação. Daqui a pouco a gente vai descarregar ali e fazer um teste. Para ver se está tudo ok. Depois tem a programação do robô. A programação do robô a gente pode, sei lá, talvez reaproveitar a programação dos meninos. Mas depois é legal que vocês façam. A questão maior aqui é a do CLP. Então, assim. Eu vou ter que chamar agora, gente, aqui em Net1. Uma comunicação com o robô. O robô, ele vai ser... Um protocolo que dá para trabalhar nele. É fazer com que o robô vire um modo de buzz master na rede. Ou seja, ele é um mestre na rede. E o CLP se tornar um escravo. Então, aqui em Net1, gente, eu vou adicionar um dispositivo. Modbus. Só que agora o modbus vai ser o quê? O CLP vai ser um escravo do robô. Então, eu vou colocar o modbus server. Vou colocar aqui o modbus server. E aqui no modbus server, eu vou criar algumas variáveis. Podem ser locais aqui mesmo, as variáveis que eu vou criar. Quais são elas? Eu vou criar uma variável aqui dizendo o seguinte. Eu vou chamar ela de robô. Par. Vou criar mais uma aqui chamada de robô. Impar. E um return. Pode ser um retorno. Retorno robô. As três variáveis como booleanas. Aqui é simples. É par? É. Se for par, eu vou dar um set em robô. Par. É ímpar? É. Vou dar um set em robô. Ímpar. No ato que eu setei esses caras aqui, já posso ir para o próximo passo. Só que antes, eu tenho que endereçar ela aqui. Aqui em modbus server, vou chamar aqui a variável. Ela está em application, user.plu, user.prog. Vou chamá-la aqui. Robopar. Ela vai ser o que, gente? Uma coil. No endereço 1, que é o primeiro endereço. Porque no caso lá no robô é 0, porque tem um offset. Em seguida, vou chamar a variável aqui. Robô. Robô. Impar. Ela também vai ser uma coil. Vai estar no endereço? Dois. Dois. E a terceira aqui vai ser o que? Retorno. User.pau, user.prog. Vai ser o retorno? Robô. Também vai ser uma coil. E aqui vai ser o endereço 3, que lá vai ser o? Dois. Tá? Então, facilmente aí, gente. Ó. Nós já chamamos o robô para poder pegar a peça, né? Depois que eu chamei o robô para pegar a peça, eu vou para que passo? Então, eu já vou colocar aqui o outro carinha desse para poder fazer um move. Para qual passo que eu vou? Esse move não teria que ser depois? Nove. Ah, mas é muito rápido, né? Muito rápido. Então, o step 8 é desliga a esteira e aciona o robô. Então, ele vê se é par ou se é ímpar. E chama o programa do robô para poder posicionar no par e no ímpar, né? Em seguida, ele vai para o passo 9. O que é o passo 9? O passo 9 é aguardar o quê? O passo 9 é aguardar o retorno do robô. Concorda? Aí, o retorno do robô, o que ele faz? Ele volta para o passo 1. E reseta o par ou ímpar. Reseta o par ou ímpar. É. Ele reseta o par ou ímpar. Lembrando que isso daqui, depois a gente vai ter que vir... Quando eu pressionar o botão de desliga aqui na minha máquina, eu tenho que dar um reset em tudo, tá? Ó. Eu tenho que colocar um reset em todas as variáveis. Tudo que eu dei 7, é legal que eu venha aqui e dê um reset em tudo, tá? Quando eu desligar a máquina. Bom, o que é o passo 9, gente? O passo 9, né? Ó. O passo 9 é o quê? Aguarda. Aguarda. Retorno de sinal do robô. E reinicia o processo. Simples. Vou copiar o meu comparador aqui. Copiar o meu comparador. Estou no passo 9? Estou no passo 9? Sim, estou. Se está no passo 9, o que ele vai fazer? Vamos aguardar quem? O retorno... O retorno... Par... Não, aqui ó. O retorno robô. Se esse cara aqui for acionado, o que ele faz? Ele vai dar um pulso aqui, né? Então, ele vai dar um reset no robô par. Vai dar um reset no robô ímpar. E volta para onde? Para o passo 1. Deu um reset. Ele vem para cá. E... Volta para o step 1. Agora... O ponto de atenção aqui... É... E se eu desligar a máquina, gente? O que eu tenho de set aqui? O Q00 já está lá. Auxiliar sensor. Vamos pegar todos os sets que eu tenho aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o Q00. Por quê? Porque se eu desligar a máquina, eu vou dar um reset em todo mundo. O Q00 é um set. A variável auxiliar sensor é um set. O trigger é um set. O que mais? O robô par é um set. O robô ímpar é um set. O que mais? Só, né? Por quê? Ah, no meio do processo, o cara foi lá e desligou a máquina. Então, se ele desligou a máquina, o que eu venho aqui, gente? Vou colocar um reset aqui. Certo? Auxiliar sensor Q00 está aqui. Então, eu vou dar um reset no trigger. Não sei. Ele apertou o botão na máquina lá. Então, ele tem que zerar todas as memórias. Vou dar um reset no trigger. Vou dar um reset no robô par. E vou dar um reset no robô ímpar. Resetou tudo. É o do reset. Quando eu apertar o botão, ele desliga. Vai que no meio do processo ele desliga a máquina. Tem que resetar tudo, né? Exato. Se no meio do processo ele desligar a máquina, tem que resetar tudo. Certo? Bom, o que está faltando aqui agora, né? Para a gente poder validar. Primeiro. O meu liga e desliga aqui, eu estou usando o I00. Na verdade, eu tenho o modbus RTU aqui. Tá? Onde eu preciso criar a minha variável. Eu acho que eu criei uma aqui chamada de start, né? Lá no meu botão sem fio. Então, eu vou chamá-la aqui, ó. Variável. Application. User.pou. Eu chamei ela de start, stop. Que é ligue e desliga, né? Ela vai ser uma coil. Read. E ela vai estar no endereço 1. Porque o botão está no endereço 0 lá. Aqui em requisições. Eu vou fazer uma... Uma leitura de coil. A cada 100 milissegundos. No endereço 1. Pronto. O endereço escravo aí eu vou deixar como 1, tá? Que é o que está aí no botão sem fio. Pronto. Ele vai pegar esse start, stop aqui. E eu vou substituir por I00. Por quê? É esse start, stop aqui que é o meu botão sem fio. Pronto. Então, a primeira parametrização aí que eu tenho na parte de rede, né? É vincular o meu botão sem fio aí no meu projeto, tá? O que mais? Vou salvar aqui. O que mais que eu tenho que fazer agora? Eu não adicionei ainda o sistema de visão, né? Eu já tenho aqui, pessoal, o arquivo EDS do sistema de visão já instalado. Se você não sabe como fazer isso do zero, se você não sabe como buscar essas informações aí do zero, tá? Eu vou recomendar que você assista o vídeo que eu gravei dessa aula aqui. De uma aula, na verdade, né? E nessa aula eu mostrei como você trabalhar, fazer essa parte aí do projeto, tá? Se você sabe... Nossa, professor, eu não entendi o que você fez aqui. Tem uns vídeos anteriores aqui que mostram perfeitamente qual foi o passo que eu usei. pra poder fazer isso, adicionar o arquivo EDS do sistema de visão, tá? Instalar ele no Master Tool. Mas como eu já tenho ele aqui já no meu projeto, agora é simples, ó. Aqui em Net1, gente, eu vou adicionar um dispositivo. E nesse caso aqui agora, né? O meu dispositivo aqui é um Internet IP. É uma interface Internet IP, né? E lá no vídeo anterior eu fiz bem passo a passo, tá? E dentro do interface Internet IP, tá? O meu CLP, ele vai ser um ex-scanner, né? Ele vai ser um ex-scanner, tá? Aí no meu projeto. E dentro do meu scanner, eu vou adicionar o meu sistema de visão. Que é o CVX, já tá até aparecendo aqui, ó. Pronto. Coloca o IP do sistema de visão e vamos fazer o mapeamento, tá? Só que o mapeamento eu vou deixar para depois, tá? Vou encerrar esse vídeo aqui. Aí, a próxima aula, o próximo vídeo, eu já detalho aqui como é que a gente faz esse mapeamento. E depois disso é só testar. o que a gente faz esse mapeamento primeiro vídeo aí, né? Tchau, tchau. Tchau.